Bom dia, nove e meia eu tô saindo agora do hostel, me empolguei ontem com o forró e acordei numa ressaca, meu Deus que dor de cabeça que eu acordei, mas agora tô melhor e bora turistar né, vamos dar uma voltinha, vou ver se eu acho uma canga pra comprar aqui bonitinha, esqueci esse item, sempre lembro de trazer, mas esqueci, bora lá. Olá, ruazinha do meu hostel, então tem essa pracinha que tem restaurante, tem lugar pra comprar canga, presentinho, tem tudo, comprei uma canga, pagando em dinheiro, eles deram 10% de desconto, na verdade deram um pouquinho mais, ficou 70 reais arredondando, eram 80, então tá bacana por enquanto, tô gostando, achei que seria muito mais caro, e agora descendo aqui, tem a praia do cachorro, e mais uma que eu esqueci o nome. Aqui é o mercadinho que fica do lado do meu hostel, andando um pouquinho eu já tenho acesso a pracinha da Vila dos Remédios, aqui nessa pracinha eu tenho vários restaurantes, outras lojinhas de conveniência, lojinhas de presentes, tudo pode ser feito a pé, andando mais um pouco, nessa ladeira do lado esquerdo, fica o centrinho histórico da ilha de Fernando de Noronha, andando um pouquinho mais, a gente já tem o acesso a praia do cachorro, e ao lado a praia do meio, veja quanto a localização da pousada, da sua hospedagem é importante. Ali é o bar do cachorro, onde eu capotei o jipe ontem, no primeiro dia, já queimando a largada, senhor misericórdia, quero passar longe dele hoje. O que é o bar do cachorro, e aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E sim, tomei banho com todo o cuidado do mundo para manter essa make babadeira e vou encontrar o pessoal que fiz amizade de manhã lá na Praia do Cachorro, que tá lá no hostel Casa Suel. Então, make babadeira, cabelo molhado e assim que vamos. Olha que incrível esse restaurante, vocês precisam conhecer. Chama-se Cigana do Cajueiro e fica na Vila do Trinta, pertinho da Vila dos Remédios. E o meu prato escolhido da noite foi esse aqui. E eu disse que não viria, mas cá estou aqui novamente. E eu falei que não ia vir hoje, pois vim e fiquei até o final. Tô indo embora na saideira. Tô indo embora na saideira. Deus do céu, eu vejo essa subida.